Bom dia, meu nome é Johannes Freiberg e queria contar um pouquinho da minha história para vocês sobre como é que eu cheguei na questão do tecido conjuntivo, sobre a fáscia e o que isso hoje traz em termos de relevância para nós profissionais na área de terapêutica corporal e dos trabalhos mais de movimento. Bom, de uma forma geral, acho que é importante, eu sempre acho importante apresentar um pouco da história de cada um, porque isso tem uma textura dentro do nosso trabalho de por que que a gente está às vezes em algum lugar. Quer dizer, eu de uma certa forma venho de uma família de esportistas também e acho isso importante, quer dizer, eu estou dentro da atividade física desde muito cedo, sou de um momento que a escola, que é a educação física, é bastante fundamental, é bastante importante nas escolas, quer dizer, a gente faz, nós fazemos três, às vezes quase quatro dias por semana uma prática de atividade física e eu comecei, então, com basquete, que é uma, digamos, já dentro dos clubes durante dois anos e fui para o handbol e durante o handbol eu fiquei por quase 15 anos treinando, joguei handbol até o final da universidade, então isso também foi uma experiência bastante significativa, né? Mas aos 14 anos eu fui apresentado, digamos, para o Karatê e eu sempre tive uma, digamos, um olhar, um gosto pelas artes marciais e comecei a praticar o Karatê desde os 14 anos. E acho que isso é importante porque o Karatê tem dentro dessa noção dos pensamentos mais holísticos, né? que o corpo funciona como um todo, então todo o trabalho, ele envolve uma plasticidade de movimento, umas sequências para fazer os catars, fazer as lutas, o jogo de agilidade, o jogo de plasticidade de movimento, movimentos elásticos e fortes, que esses eram os, são as bases, né? Da construção de um corpo, de um lutador. E isso foi importante ao longo de toda a trajetória porque tinha todo um trabalho de preparação, de você ficar suficientemente elástico, móvel, rápido, né? Para poder responder a uma demanda de um certo ambiente que pedia que a gente tivesse comportamentos rápidos, prontos, atenção e tudo isso, então nós treinávamos muitas horas por dia. E, quer dizer, fiz uma trajetória de sucesso, né? Fui campeão paulista brasileiro, sul-americano, pan-americano, fiz, participei de vários campeonatos mundiais, tenho títulos mundiais também e fui depois também técnico da seleção paulista brasileira durante muitos anos e isso me permitiu também, né? Observar, preparar, pensar um trabalho de treinamento para atletas de alto rendimento. Então, com toda essa história, eu fui parar dentro da Escola de Educação Física, já estava estudando Geologia, já estava trabalhando com Geologia há alguns anos. Em 73, eu entrei na Universidade de São Paulo para estudar Geologia. Em 80, eu já estava mais num campo mais esportivo e resolvi também migrar para a Escola de Educação Física e me fornei, então, na primeira turma, que era durante três anos, de três para quatro anos, a gente estava fazendo a primeira transição. E na Escola de Educação Física, a gente tinha muitos trabalhos de balanceio, os trabalhos balísticos, era bem importante nessa época, que é uma coisa que depois foi deixado um pouco de lado. E, enfim, isso me chamava a atenção, nós fazemos ginástica olímpica, né? E durante essa trajetória também me envolvi bastante com a dança e com o teatro, fui estudar linguagem semiótica na PUC, fui estudar depois na pós-graduação lá da USP, a parte de filosofia, que são os assuntos que dominam o meu trabalho, principalmente a questão primeiro da fenomenologia e depois da que a gente chama de subjetividade, que é a questão da singularidade dos corpos, né? Como cada corpo tem os seus, digamos, seus enunciados mais particulares, mas dentro de uma certa universalidade do corpo. Porque o corpo, ele não é só individual, mas ele também é universal, a gente tem uma trajetória histórica. Então, com a geologia, eu trouxe comigo esse pensamento da evolução. Isso aqui acho que é fundamental, porque eu sigo um pouco desse raciocínio de que a gente tem um processo de aprendizado por perto disso. Em 98, quando eu acabei de chegar do Campeonato Mundial, lá de Paris, eu também já estava querendo pensar em outros campos de trabalho. Então, o encontro com o Rolfi, com a fáscia, me apresenta, digamos, uma nova condição de poder pensar o movimento. Então, dentro dos estudos do tecido conjuntivo dentro do Rolfi, existem algumas coisas que são consideradas como base, como a premissa fundamental que a miofáscia, né? Ela é considerada como uma continuidade estrutural. Quer dizer, isso é a base de um pensamento que, ele é mais do que sistêmico, ele é, que a gente fala, de integrativo. Então, o encontro com o tecido conjuntivo traz para dentro do meu mundo de treinamento um novo elemento para pensar o movimento, que não seriam só os músculos, todos esses outros sistemas que a gente já conhece, mas havia uma unidade de todo o corpo, que ela é de caráter estrutural. E, levando isso adiante, quer dizer, fui estudando isso junto com a educação física, aplicando isso em mim durante os esportes, durante os treinamentos, e começando a buscar entender como essa unidade estrutural tinha a ver também com a organização final de um movimento. Então, se a gravidade, né, era também um elemento chave dentro do trabalho do Rolf, na organização dessa estrutura que se dá fortemente relacionada à gravidade na força de sustentação do chão, haviam outros elementos que deveriam ser considerados, que é mais do que só agora uma estrutura, mas um elemento comunicador que gerava uma unidade que estabilizava movimentos no espaço, isso permitia com que a gente pudesse, digamos, ter dinâmicas posturais e posicionais do corpo, graças a essa unidade, esse sistema que fazia, ou essa superestrutura que criava uma organização que gerava por todo o corpo uma identidade de uma certa unidade de movimento. E, a partir daí, então, o conceito de tensegridade chega fortemente, porque é um conceito que o Rolf traz para dentro do seu universo e depois, então, começa a estudar tensegridade, que é a base, né, digamos, um bom modelo para que a gente entenda como as forças, as formas vivas estão de algum modo totalmente integrada por dentro do corpo e balanceando essas cargas e os esforços enquanto a gente faz o movimento. Nisso, eu crio um trabalho chamado de tensegridade funcional em, por volta de 2012, né, e que isso vai ser desenvolvido junto com a Cora 360. E, então, eu desenvolvo todo um programa de treinamento funcional junto com o tecido conjuntivo, pensando, então, trabalhos de carga, alongamentos, formas de poder desenvolver esse sistema dentro de um trabalho de movimento, já pensando agora o ginásio dos esportes e não mais dentro da clínica terapêutica, né, voltando, ligando o meu mundo da educação física junto com esses conhecimentos que o Rolf e a Farsa estavam, digamos, propiciando de chegar mais próximo de um outro entendimento de movimento. E, na sequência, eu sou apresentado, digamos, para o Fashion Fitness, para o grupo que estava acontecendo lá na Alemanha com Robert Leip, entre outros, que estavam vindo, né, dos congressos de Farsa, da organização dos congressos de Farsa, repensando também o tecido conjuntivo como um elemento motor. E aqui é uma mudança maravilhosa e genial, que é pensar o tecido conjuntivo agora a partir do ponto de vista do controle motor. Então, dentro desses enunciados, né, do Fashion Fitness entre eles, está uma das características, que é a propriocepção. Então, há vários momentos, né, em que se começa, então, a localizar que o tecido conjuntivo é mais do que um sistema integrador, ele também é um sistema de comunicação e informação. Então, vão aparecendo estudos sobre os sistemas proprioceptivos, os mecanorreceptores, tudo ligado ao tecido conjuntivo. Então, isso passa agora a ser agora um elemento-chave nesses trabalhos vários motores, né, de movimento. E, com isso, a gente pode começar a revisitar os trabalhos de deslizamento, de trabalho de manipulação, de liberação, sobre esse prisma de que havia, né, ou que há agora um outro elemento para refletir o movimento, a expressão do gesto motor, que é, então, o tecido conjuntivo. E, junto com isso, então, também, pensar, estudar os trabalhos de carga, o que é flexibilidade, o que é mobilidade, o que é agilidade, o que é força rápida, o que é força explosiva, o que é força bruta, quer dizer, todos esses sistemas que a gente estuda dentro dos aspectos do movimento, então, agora, passam a ser considerados também, incluindo o tecido conjuntivo, como um elemento-chave na forma como o desenvolvimento do movimento vai se dar. Mas, também, na parte terapêutica, quer dizer, a liberação miofacial, né, a tal liberação miofacial, como um elemento-chave do Rolfing, ela entra agora também com a autoliberação, quer dizer, um outro momento também, onde as pessoas vão poder estar tratando dos seus próprios corpos a partir de um trabalho, digamos, possível de ser feito fora também do espaço clínico-terapêutico, e, com isso, vão ser apresentados novos instrumentos, novas ferramentas de trabalho, que, então, privilegia agora não mais os trabalhos que a gente chama da farsa dos sistemas fibrosos, mas também a matriz, né, mais, digamos, líquida da que a gente chama de substância fundamental, onde, então, a gente vai trabalhar a parte regenerativa, né, nutricional do corpo. Então, agora a gente tem um sistema estrutural de sustentação de carga, tem um sistema proprioceptivo e tem um sistema nutritivo regenerativo. E isso passa a trazer para nós, profissionais de movimento e terapêutico, porque também sou um golfista, que há uma nova abordagem, né, que se deve incluir agora dentro dos trabalhos do cotidiano, né, do dia a dia, que é o tecido conjuntivo. Então, se a gente pensou no trabalho de VL2, pensa no trabalho de repousa, no trabalho de carga, flexibilidade, qual é a função do tecido conjuntivo dentro desse universo, né, dentro, digamos, dos nossos corpos? Porque isso eu acho que é uma coisa que fica muito forte, quer dizer, o tecido conjuntivo, a gente não tem essa visão performática, né, e, na realidade, ele é todo voltado para a vida interna do corpo. E tem um elemento chave, assim, importante que a gente entenda que o tecido conjuntivo é o meio ambiente interno do corpo. Enquanto para nós, do lado de fora, a gente tem o ar, tem outros sistemas sonoros, né, perceptivos, dentro do corpo, o sistema conjuntivo vai cumprindo esses papéis, tanto de estabelecer comunicação entre as diversas células, que são trilhões de células dentro do corpo, gera uma comunicação interna, mas também gera para todo esse universo interno um certo mundo de forças físico-químicas e bastante importantes que relevam para nós esses sentimentos, essas experiências de vitalidade, experiências de força, experiências de disposição para a ação, né, mas também falam do conteúdo emocional, afetivo, interno, também das nossas vidas, né. Então, o tecido conjuntivo agora está em um elemento chave, onde está se estudando em vários campos da ciência, que a gente chama hoje em dia de ciência da face, existe uma ciência que é a ciência da face, onde ela passa a ser também olhada para os diversos universos estudos da pesquisa humana sobre o que é que se passa, né, dentro das nossas vidas mais para dentro da pele, né, quer dizer, o que se passa por dentro da pele. Então, nesses últimos tempos, né, então ano passado eu comecei junto com essa busca toda a estudar anatomia, que acho fundamental que a gente também conheça a anatomia da face, falar sobre a face é uma coisa, né, mas o que é a face, aonde ela está, como é que a gente chega nela, passou a ser uma pergunta que eu comecei a me fazer. E me engajei, então, comecei a estudar anatomia, e comecei a participar de um projeto plastinário, relacionado àquele body world, para quem teve a oportunidade de visitar, a exposição que teve, principalmente aqui em São Paulo, na OCA, teve em outros estados, mas aqui em São Paulo foi na OCA, naqueles corpos plastificados, né, onde a gente podia ver as expressões humanas em diferentes campos, e eu entrei nesse projeto, o ano passado, em janeiro, para o trabalho de face, que inclusive a gente vai estar trazendo essa exposição esse ano para o Brasil, agora em setembro, no nosso evento do Fashion Experience, que vocês estão convidados já a vir participar, né, que é uma conferência onde a gente vai falar de face, a biomecânica, e apresentar exposições e imagens sobre o que é face. Então, me engajei nesse trabalho, depois, em março, né, fui para a Universidade de Oxford, na Escola de Medicina, passei uma semana estudando anatomia, oito horas por dia, para poder compreender um pouquinho mais. Em junho, voltei para a Guben, na Alemanha, no projeto plastinário, continuando esses estudos da fáscia, e voltei depois, em novembro, tanto para estudar fáscia, como participar das conferências, do simpósio, né, dos eventos sobre o Fashion Research Society, e continuo, quer dizer, meus estudos da fáscia, do ponto de vista agora anatômico e fisiológico, agora estão se ampliando, porque acho que é importante que a gente inclua definitivamente o tema da fáscia. Quer dizer, a fáscia é um dos elementos, mas, na realidade, para nós, no movimento, a gente fala muito mais da miofáscia, mas tem várias questões que, depois, em outros encontros, a gente vai podendo contar, falar, mostrar um pouquinho mais, né. Então, é isso. Eu falei um pouquinho do que eu venho fazendo, eu sei que é de uma forma um pouco rápida. E, então, eu quero convidar vocês para visitar o nosso site, o www.universidadedafáscia.com, e lá também você vai encontrar os nossos cursos, os nossos grupos de estudos, textos, imagens, vídeos que a gente vem produzindo nesses últimos, praticamente, nesses últimos meses, né, 15, 16 meses. E, em particular, em setembro deste ano, nos dias 13, 14 e 15, nós vamos ter uma conferência bastante significativa na Universidade de São Judas Tadeu, onde a gente está convidando, né, pesquisadores bastante importantes como o Robert Schleip, que é, digamos, uma voz para esse universo desse tipo conjuntivo, o professor Ian Birka, da Universidade de Frankfurt, que vai falar mais dos seus estudos sobre as cadeias biofaciais, o professor Antônio Stego, que é uma voz, né, essa é uma família que vem construindo também uma voz para a função da farsa do ponto de vista terapêutico, e o professor Sérgio Fonseca, da UFMG, que vai falar também sobre farsa, propriocepção, quer dizer, um grande pesquisador, um nome que a gente precisa considerar mais aqui no Brasil, uma voz expressiva. Então, na parte da manhã, nós temos os conteúdos sempre teóricos, e na parte da tarde, os conteúdos práticos, com workshops, com o pessoal dos teóricos anatômicos, o grupo dos estecos, o Fashion Fitness, e também o pessoal da seleção olímpica, da ginástica olímpica, da ginástica artística, que também vai estar presente. Então, com isso, a gente conseguiu, né, juntar profissionais com uma grande experiência, já, com o trabalho facial, para propiciar, digamos, três dias, né, bastante substanciais para se ter teoria e prática. E na sexta-feira, vocês vão ter um super pupurri, assim, vão ser 16 classes de aulas, onde vocês, onde se pode ter, conseguir fazer até três salas diferentes, onde a gente vai ter farsa, com cadeirantes, farsa envelhecimento, farsa yoga, farsa pilates, farsa corrida, rolfe em dança, né, já o Tonic, o pessoal do Garuda, quer dizer, um grupo que bastante é importante, que já integra dentro dos seus trabalhos o universo do tecido conjuntivo, e a gente está colocando essas aulas práticas no sentido de poder discutir, né, de novo, as novas trajetórias, né, das pesquisas sobre o movimento. Então, eu queria convidar vocês, e obrigado por esse tempo, vamos nos ver logo, logo, na próxima semana, a gente vai ter um próximo encontro. Obrigado, e um abraço.